Vem, vem! O verdadeiro nunca quis Joga a mãozinha pro céu, vai! Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Transcontinental de cabeça Já tem outro balançando a sua nega Já tem outro vendo filme no sofá Nossa senhora Já tem outro vendo a sua geladeira Já tem outro ocupando o seu lugar Só quis dar a dor, só quis dar a dor Só quis dar a dor Maria delicada, feito rosa Só queria amor Joga a mãozinha pra cima assim Agora perdeu, agora perdeu Expulsa aquela pessoa ruim da sua vida Tudo que é de ruim Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Maria era quem fazia tudo Dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira Que passava sua roupa pra você e trabalhar Maria não ligava pra fofoga Maria não ligava pra fofoga Esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro Nunca quis dizer que você foi Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Fala aí o que aconteceu com o pai Já tem outro balançando a sua nega Já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro vendo a sua geladeira Já tem outro ocupando o seu lugar Só quis dar a dor Só quis dar a dor Só quis dar a dor Maria delicada, feita rosa, só queria amor Agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu A doença, a inveja, a coisa ruim Você vai, agora perdeu Agora perdeu Expulsa na sua vida tudo que há de ruim Que eles políticos corruptos Vambora! Vamos nessa! Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Diga a bênção! Ei, tá vendo aí? Tá chorando porque quer Não deu valor a sua mulher Perdeu Você não valoriza mulher, acontece isso aí Vamos lá! Diz que o homem não queria essa Tá na loteria e ganharam uma mulher assim Mas esse teu namorido vai dar conta do perigo Quando eu te roubar Viva na palma da mão! Viva na palma da mão! Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Se ele não fizer direito Tem nada não Tem nada não Eu vou te pegar de jeito Vou roubar Teu coração Se ele não te dar amor Se ele não te der carinho Vai te perder Eu tô um tempo na fila Esperando por você Não te leva pro cinema Não te leva pro cinema Mas fica fazendo cena Quando eu passo perto de você Não te leva pro bom gosto Ai meu Deus, como é que pode? É difícil de entender Diz que o homem não queria acertar na loteria E ganharam uma mulher assim Quem tá feliz na transcontinental Dá um gritão aí Eu vou te dar amor Palma da mão Eu vou te dar amor Se você quer Eu vou te dar amor 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 Se você quer Se você quer Eu vou te dar amor Se você quer Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Transcontinental Se ele não fizer direito Vai te perder É desse jeito E essa aqui então Muito pouco tempo E ultrapassou 2 milhões de acessos na internet Com esse jeito carinhoso Humor Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço Que ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar A galera de casa, do carro, do trabalho Todo mundo aqui ó Como eu quero 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 É um bom gosto na rádio transcontinental Vambora E no Youtube também, compadre Só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Você dorme de mal e acorda de mim Manda eu te ligar mas não quer me atender Ah parei Ah parei de tentar Te entender Você sente saudade Se eu não te procuro Você pede Eu juro só Pra te agradar Nada a ver O teu jeito de amar Se tá de bem A gente faz amor Se tá de mal Eu fico sem calor E eu já sei Aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir E você ia chorar Logo depois Lá vem me procurar Se arrependeu Me diz que vai mudar E ainda vou eu De novo me entregar Pra esse amor bipolar Tem vontade que tá Que você de caô Tá de sacanagem Fica nesse pai e vem Bem melhor ficar de bem Tem vontade que tá Que você de caô Tá de sacanagem Fica nesse pai e vem Bem melhor ficar de bem Vem Você dorme de mal e acorda de bem Manda eu te ligar Mas não quer me atender Aparei de tentar Te entender Você sente saudade Se eu não te procuro Você pede Eu juro só Pra te agradar Nada a ver O teu jeito de amar Se tá de bem A gente faz amor Se tá de mal Eu fico sem calor E eu já sei Aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir E você ia chorar Logo depois Lá vem me procurar Se arrependeu E diz que vai mudar E eu vou eu De novo me entregar Pra esse amor bipolar Tem vontade que tá Que você de caô Tá de sacanagem Fica nesse pai e vem Bem melhor ficar de bem Tem vontade que tá Que você de caô Tá de sacanagem Fica nesse pai e vem Bem melhor ficar de bem Tem vontade que tá Que você de caô O Brasil em primeiro lugar Fica nesse pai e vem Bem melhor ficar de bem Tem vontade que tá Que você de caô Sacanagem Fica nesse pai e vem Bem melhor ficar de bem Flávio Regis Autor da obra Amor bipolar Transcontinental Neguinho Transcontinental Neguinho Eu já tô quase atrasado Que sou pobre e sofredor Que só tenho um barraco Dentro da favela Mas ela é doutor Sabe que eu sou cantor Mas já me deu um papo Pra cuidar bem dela Eu sou trabalhador Colocação Sou honesto meu amor Foi se é só pra ela Sei que eu sou pobre Hoje eu quero ver se ela me ama Eu vou contar que moro Vamos cantar vem Vai se ficar Vou terminar com ela Mas sem jurar Seu amor Seu amor Eu vou casar com ela Vem rapaziada Eu moro no mundo Ela na zona azul Negão e a patricinha É loura de olho azul Os bebas de prão de pobre Rita Alcácio Que eu sou pobre Quando eu for É maior zum 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 Eu moro no mundo Ela na zona sul Eu sou necão Quer sair do bairro nobre Pra casar Ela já tem um dinheiro E quer fazer Então já que é assim Quer ficar perto de mim Pode trazer suas trouxas E jogo de panela Passa pelo salão Nem do lado do valão Perto a gente A cidade já é minha viela Mas vem da zona sul Isso aqui não é comum Pra quem fica com ela Geral de Zuzuzu Não botar com um por um Fazendo fila Pra fazer fofoca dela Se quem me ama Sim Posso não ter Quer fazer um neguinho Morar na favela Que ela viu em mim De cabelo bichar Terminou com Com a tela do bairro dela Vou ver com um vizinho Aluguel bem baratinho Vou de caber minhas coisas Mas a estralha tem ela E me vem de mans Se namora devagarinho Acorda só com um beijinho Vem da cantar pra ela Eu moro no mundo E ela na zona sul Sou negão E a patricinha Loura de olho azul Eu sou pobre Eu sou pobre Eu sou pobre Quando eu vou É maior É maior Sou E o barulho do povo É lá na zona sul Alô que tem caldo A patricinha Loura de olho azul Quer sair do bairro nobre Pra casar com um cara pobre Ela já tem o time Que quer fazer mais um Claque boom Claque boom Vem do balanço do grupo Bom gosto Transcontinental Transcontinental Vem É pra fazer Paracundeira é Só pra fazer Pararacundeira é É pra fazer Paracundeira é Só pra fazer Me diz De uma ousadinha Uma brincadeirinha De uma apimentada Uma renovação Fogo da relação Me diz Quem já tá de saco Cheio de conversa De tanta valhela De tanta promessa Tarete sempre Seu papai Mamãe Quem não gosta De uma passagem De ficar Dois de chugueiro De cara na cara De mão no cabelo De pele na pele Sentindo prazer Quem não gosta De uma mensagem Fazendo convite Que tal essa noite Geral da suíte Eu acho difícil Você não querer É pra fazer Paracundeira é Só pra fazer Pararacundeira é Que é pra fazer Paracundeira é Só pra fazer Vê se aguentar A pegada Se concentra Que é hoje Não inventa Se é pra vir Tem que vir Preparar Reclamava Reclamava Me dizia Que ninguém Satisfazia Eu aqui Vai chamando esse pandeiro, Bessa Pandeiro lá de Jacaré-paguai, meu cumpadre Rio de Janeiro, Jacaré-paguai, Vila Valquíria Vou dizer Mas quando toca o samba, ela se arrepia Vem pro lado de cá Escanso toda, prescurito, sem limites Vem pro lado de cá Ela desce do salto, ela chama descalço E aí vem o outro Do jeito que o povo gosta Quando ela vai estar entendo, provocando Gosta, o povo gosta Descobar o lado do outro, quase gostoso Gosta, o povo gosta Eu sei Eu sei Que ela adora me ter bronca de pade Opa, de grife, cordão, 18 quilate Carro importado, tem até o próprio site Comida só late Pensei Ela só gosta de viver no bem bom Na praia só petisco feito ação Se tá com sede, bebe mori xandom Jogando gamão Mas quando toca o samba, ela se arrepia Vem pro lado de cá Opa, opa Escanso toda, prescurito, sem limites Vem pro lado de cá Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Eu sei Palma da mão, palma da mão E firma na palma da mão Tô esperando uma onda boa Tô de marola dentro desse mar Eu tô sem pressa, hoje eu tô à toa Sei que uma hora ela vai chegar Eu já queimei demais, meu pé na neve Tô procurando um cais pra ancorar Já tô sonhando com a minha sereia Eu quero alguém pra me apaixonar Eu tô de maré Eu na palma da mão, vou pegar meu jacaré Eu tô de maré Eu na palma da mão, vou pegar meu jacaré Só no balanço do mar E só no balanço do mar Só no balanço do mar De peito aberto pra mar Só no balanço do mar Balança pra lá Balanço do mar Balanço do mar De peito aberto pra mar Balanço do mar Palma da mão, palma da mão La 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 Tô esperando uma onda boa Tô de marola dentro desse mar E eu tô sem pressa, hoje eu tô à toa Sei que uma hora ela vai chegar Já ganhei demais meu pé na areia Tô procurando atrás pra âncora Já tô sonhando pra mim na sereia Eu quero algo pra me apaixonar Eu tô de maré Eu levo a vida do jeito que a vida é Eu tô de maré Na onda boa eu vou pegar no jacaré Eu tô de maré Eu levo a vida do jeito que a vida é Do jeito que a vida é da ladrão Na onda boa eu vou pegar no jacaré Só no balanço do mar Só no balanço do mar Só no balanço do mar De peito aberto pra mar Só no balanço do mar De peito aberto pra mar Palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão Estava falando de lá do compositor do Adriano A gente tem que contar uma história que é uma história verdadeira e super curiosa O Adriano antes mesmo de ser um artista do Bom Gosto já trabalhava pro Bom Gosto Ele compunha suas obras e mandava pra gente Até músicas que a gente não gravou e outros artistas gravaram ele me ligava pra me mostrar E essa aqui em 2008 ele, na época da Nextel, bombando ainda Ele, pum, beça, tô com uma quica e a cara do Bom Gosto Falei, meu velho, pra tu me acordar nove e meia da madrugada Tem que ser, tem que mudar a nossa vida E eu acho que essa música mudou Versão exclusiva transcontinental Salve Carlos Caetano, tamo junto Quem tá solteiro e desabafa Hoje sou Que desabafo Mãozinha pra cima Um, dois, palma da mão, vem Encontrou não, encontrou não Parece que eu tô vendo a roda de samba do Bom Gosto em São Paulo Um, dois, palma da lua Encontrou não, encontrou não, encontrou não, vou curtir na vida É meu parceiro, mudaram a nossa vida Encontrou não, encontrou não, encontrou não, vou pagodeando Encontrou não, encontrou não, eu vou jogar por cima geral Quer saber, tudo tem um porquê Tô legal, quero mais é viver Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar de viver Mãozinha pra cima, vambora! Palma da mão, vem! Enquanto eu não encontro, eu vou para gastar Alô, XIGINHO! Alô,cmaldino! Enquanto eu não encontrar, machi que umaarily isso Tô escuro! Enquanto eu não encounter, eu vou para gastar Enquanto eu não encontro, a louca cadotando Enquanto eu não avete, sou da boemia A lua! Enquanto eu não spoon, eu vou para gastar lesserno em ch הק Enquanto eu não encontrar, machi que umaarily assim Tem que buscar Enquanto eu não encontrar, eu vou para gastar Joga a mãozinha pra cima do freixo Um, dois, três, tu querê, querê, vai O Brasil em primeiro lugar Mais uma música que a gente gosta bastante Desse novo disco Chama-se Revolução Adriano Ribeiro, Jefferson Reis Jefferson Júnior Foi tão gostoso despertar Com teu sorriso de manhã Beijar tua boca devagar Sentindo o gosto de hortolã A nossa noite de prazer Me fez o homem mais feliz Meu bem, eu não posso negar Que o meu corpo pede beijo E agora não tem jeito Você manda, eu aceito E o meu medo é dormir com a solidão Nessa trama, se eu te vejo, a te chama O meu peito é desejo Que não vai parar Você chegou só pra fazer emoção em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Atropelou, tomou, já salto o meu coração E eu perdi Você chegou só pra fazer emoção em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Tô na trama, tomou, já salto o meu coração E eu perdi A razão Foi tão gostoso despertar Com teu sorriso de manhã Beijar tua boca devagar Sentindo o gosto de hortolã A nossa noite de prazer Me fez o homem mais feliz Meu bem, eu não posso negar Que o meu corpo pede beijo E agora, e agora? E agora? Não tem jeito Você manda, eu aceito Meu medo é dormir com a solidão Solidão, solidão nessa trama Se eu te vejo, a te chama O defeito é desejo Que não vai parar Vai, vai, vai Você chegou só pra fazer emoção em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Atropelou, tomou, já salto o meu coração E eu perdi A razão Você chegou só pra fazer emoção em mim Já nem me lembra quanto tempo que eu amei assim Atropelou, tomou, já salto o meu coração E eu perdi A razão Você chegou só pra fazer emoção em mim Transcontinental, tá maluco? Rio de Janeiro, São Paulo, vambora E eu perdi A razão Foi tão gostoso despertar Com teu sorriso de luz Quando Olho nos olhos teus Sinto o meu chão sumir Fico imaginando Fico te namorando Apaixonado em ti Desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonhos A vida ao teu lado é um sonho Adoro acordar risonho Você coloriu Você coloriu Meu mundo Você é o amor Profundo Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Alô, pezinho Desde a primeira vez Que te vi Sinto que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim Eu sei que o amor chegou Você Eu sei que o amor chegou Em mim E no meu coração Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Jogo o bracinho Na transcontinental Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Quem gostou faz o coraçãozinho Eu sou que o amor veio Eu sei que o amorarry Eu sei que o amor acabou Eu sei que o amor chegou Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais Será que você não dá sorte no amor Ou já acostumou a viver degustando essa dor